Três posições acima da zona do rebaixamento, mas com apenas um ponto de vantagem para a Chapecoense, primeiro time do Z4. E no sábado, só uma vitória interessa ao Cruz Maltinho. A gente tá otimista, né, de conseguir vencer, querendo andar no Fluminense é um adversário direto. Nessa reta final, o gigante da colina tem alguns retornos. Giovani Augusto volta de suspensão e pode enfrentar o Fluminense. E Hilton está recuperado de cirurgia no ombro esquerdo. Ele fica à disposição do técnico Alberto Valentim já para o final de semana. O atacante não atua desde abril, quando se lesionou no jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores. É mais uma chance para o Vasco vencer a primeira partida como visitante desse campeonato brasileiro, ainda, que a equipe não precise viajar. Com o apoio da nossa torcida também. Então tem tudo para que a gente possa, de uma vez por todas, vencer. Porque, como eu falei, a gente não sabe qual é o time do Fluminense que vem para o jogo. Tem o desgaste da viagem e a gente tem que saber aproveitar isso da melhor maneira. Olha, Rodrigo Guilherme, se a gente levar em conta que até a lesão, o Rildo era um jogador em crescimento no Vasco, claro. Nunca atuou com o Alberto Valentim, que chegou depois da lesão. Mas dá para considerar pelas limitações, até que o Vasco tem como um reforço importante para essa reta final. E o detalhe é que depois de 12 jogos à frente do Vasco, pela primeira vez o Alberto Valentim tem essa chance aí de repetir a escalação, né? Impressionante, né? Quando o time está mal, o DM fica cheio, né? Parece que ninguém faz muita força para aparecer. Quando a coisa começa a melhorar um pouquinho, o sinal começa a ser positivo do DM, né? Já todo mundo fica à disposição. Eu cresci e o Fluminense era um algoz do Vasco, né? O Vasco tinha uma dificuldade muito grande que era do Fluminense, né? O Vasco já foi para ser freguês. Ficou marcado na decisão de 84, aquele tricampeonato do Fluminense, Carioca e tal. Mas se você pegar nos últimos anos, a coisa é meio que se inverteu, né? Tem aqui o retrospecto em Brasileiro. Vou botar o óculos, senão eu não enxergo. Vou pegar a ferramenta. É, vou pegar a ferramenta. O Vasco tem se dado bem nos últimos anos, na maior parte das vezes, contra o Fluminense. Houve uma inversão. Em Brasileiro, já te digo. Em Brasileiro, a parada é a seguinte, Rodrigo. Bem que a parada de Brasileiro, são 20 vitórias do Vasco contra 16 derrotas. 20 a 16 para o Vasco. E 23 empates. É o jogo da empatia. O Vasco virou isso. Neste século, especialmente nessa última década aqui, o Vasco começou a bater muito no Fluminense. O que antes, às vezes, o Vasco tinha timaços, pegava o Fluminense com timinhos, entre aspas, e mesmo assim o Fluminense complicava. Agora o Fluminense tem tido dificuldade para ganhar. Deixa eu só corrigir. O confronto de amanhã será, portanto, o de número 60 na história do Campeonato Brasileiro. Até hoje, eu falei 20 confrontos, nada disso. 59 confrontos, 20 vitórias do Vasco, 16 vitórias do Fluminense e 23 empates. Essa é a conta. Você tem notícia do Vasco, Calheiros? Notícia do Vasco? É, você queria apontar algo aí? Não, não. A notícia que a gente mostrou aí na reportagem, a recuperação do Rio. Boa. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar moral para a galera que está tuitando, está na hashtag Bom dia, Fox.